Na sede dos que bebem Na fome além da fome No aço que me ferra Ao diabo que carrega Algo que te chama Salta dessa cama Vai agora em busca do que é a vida pra você Abra sua trilha Sua pedra bruta Por favor escuta o que ela vem dizer Ele vai saltar Da montanha, da rampa alta Vai arriscar No sono dos que pernam No vinho dos que rezam O mamilo incandescente Chorrando leite quente Algo que te solta Algo que te solta Vive a sua volta Chega de repente E faz a vida acontecer Se a vontade é tanta Algo que te encanta Vai além do medo de se arrepender Ele vai saltar Da montanha, da rampa alta Vai arriscar Vai arriscar O pouco que se leva Do mundo que se preza Pela válvula de escape Vazio que invade Depois do fim da festa A conta que não fecha Vazio que vai